Música Campinas terá política de meio ambiente. O projeto foi aprovado durante sessão da Câmara. Veja. A proposta da Política Municipal de Educação Ambiental é disseminar informações e conhecimento para melhorar a sustentabilidade e o equilíbrio ambiental da sociedade. O projeto, segundo o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, vereador Luiz Rossini, vai nortear os órgãos da administração e sua criação envolveu diversas secretarias e a comunidade. Mas o destaque, de acordo com ele, fica para a aplicação dessa discussão nas salas de aula de Campinas, de forma permanente e com o objetivo de conscientização. E a proposta prevê você desenvolver ações, tanto de educação formal, ou seja, incluir no currículo das escolas, atendendo aquilo que já existe no Plano Nacional de Educação, as diretrizes, para que elas possam ser incorporadas e traduzidas em conteúdos programáticos, como temas transversais, todas as disciplinas, mas de uma forma construtivista, ou seja, que o processo de educação ambiental se dê não apenas com informação teórica, com conteúdo teórico, mas com ações práticas para que as crianças, nos vários níveis de educação, possam incorporar os princípios e os conceitos de educação ambiental. Atividades de contraturno também serão pensadas, segundo o vereador. A nova lei prevê ainda quem são os agentes e entidades responsáveis por essa educação, que também vai estimular o envolvimento da sociedade. Rocine explica ainda que o próximo passo é pensar nas ações para construir o Plano Municipal de Educação na cidade. Eu acho que ficou um trabalho fantástico do ponto de vista da elaboração, da formatação, e qual a importância de aprovar essa lei? Que estabelecidas as diretrizes da política de educação, na sequência vai ser construído o Plano Municipal de Educação, aí atendendo a cada eixo da política, a cada princípio e diretriz que está ali estabelecido, qual vai ser o conjunto de ações e atividades que vão ser desenvolvidos para cumprir os objetivos estabelecidos na política. Rocine destaca também que o novo projeto, que tem como eixo principal ações preventivas, vai evitar que no futuro, Campinas enfrente uma crise como a da água, vivida hoje. Com certeza, dentro dos eixos de conteúdo, a criança, o jovem e o cidadão entender a importância da água, que a água é um recurso finito, que é essencial para a vida, mas que ele não está disponível na natureza, na quantidade e no local que a gente precisa. E como é que você garante que na região onde você vive, você pode ter uma produção de água? Que a árvore tem um papel importante, que preservar as nascentes é importante. E que fazer uso racional desse bem também é uma coisa importante. Isso é consciência, isso é educação. Então a crise vai deixar ensinamentos. De uma forma informal, às vezes, as pessoas estão entendendo que elas precisam ter uma postura mais adequada com relação a esse recurso natural. E se nós falamos de água, nós temos que falar também da árvore, nós temos que falar dos animais, da biodiversidade, da questão da poluição atmosférica, da poluição do solo, da questão dos resíduos sólidos. Então, obviamente, tudo isso vai ser objeto de estudo, de desenvolvimento dentro do plano de educação ambiental, porque a educação ambiental, ela perpassa por todos esses temas, que certamente são inúmeros, mas que a gente tem que trazer para o nosso cotidiano. A gente vai aprender na hora que você consegue perceber o impacto daquilo, a importância daquilo para o teu dia a dia, para a tua vida, para a tua qualidade de vida. É claro que a gente precisa, obviamente, buscar na população adulta que ela cumpra o seu papel de responsabilidade. Mas, olha, eu vou falar dois exemplos. Um dia, na chácara, a minha filhinha, na escola, ela falou, papai, vamos pegar o papel no chão? Porque se jogar lixo no chão, compromete a saúde da natureza. Então, ela tinha quatro aninhos. Então, na escola, que ela falou, foi a forma como ela entendeu a importância de você não jogar papel no chão. E você vê que a criança, quando ela aprende isso na escola, ela cobra isso dos pais e passa a ser um fator também de desenvolvimento da consciência do próprio adulto. Com certeza, se a gente tiver uma política estruturada dessa maneira, nós teremos no futuro cidadãos mais conscientes e certamente muitos dos problemas que a gente vive hoje, a gente não vai viver porque as pessoas vão ter um comportamento, uma postura diferente da de hoje. O projeto segue para mais uma votação antes de ser sancionado.